Líder do MBL contrata empresa suspeita de corrupção, 50 mil reais num contrato com uma empresa suspeita de corrupção. No caso, o líder do MBL sou eu. Finalmente encontraram um escândalo de corrupção envolvendo o meu nome, tragam a polícia, tragam a Procuradoria-Geral da República, tragam o camburão. Vamos falar sobre essa denúncia, vamos falar sobre essa acusação. Dessa vez eu não vou nem pedir pra você se inscrever, entrar no Telegram. Bom, Telegram tá até proibido no Brasil, é uma outra bizarrice que a gente precisa tratar em outro vídeo. Eu vou falar, parar aqui o meu domingo, que deveria ser um dia de paz, pra falar sobre essa acusação da revista Veja, de que eu teria contratado uma empresa suspeita de corrupção. Qual foi a empresa que eu contratei? Vocês sabem, eu fiz um vídeo falando sobre isso, falando sobre os valores envolvidos e falando sobre o que é. É a FIP, a FIP, é um órgão de uma universidade, da Universidade de São Paulo, respeitadíssima, a FIP, que tem a tabela FIP, né? É uma empresa tão confiável, é uma instituição tão confiável, que todos os bancos e todos os brasileiros do Brasil inteiro utilizam a tabela FIP como referência pra comprar e vender carro. Foi essa empresa que eu contratei com a minha cota parlamentar. Aliás, vale ressaltar, né? Não tem matéria falando sobre quem usa cota parlamentar pra comprar lagosta, quem usa cota parlamentar pra alugar carro de luxo, BMW, quem usa cota parlamentar pra gastar 5, 10, 15 mil reais por mês de gasolina do seu dinheiro, quem usa cota parlamentar pra comer gente, quem usa cota parlamentar pra manter escritório de 10, 15 mil reais de aluguel na sua base parlamentar, não tem matéria sobre isso, né? Agora, quem abriu mão de todos os seus privilégios e usa cota parlamentar pra contratar um estudo, um estudo de interesse público, não é um estudo pro meu uso pessoal, não é um estudo pra eu me deleitar, pra um capricho que eu contratei esse estudo. Foi um estudo porque eu era o relator, como vocês sabem, do projeto de lei, da regulamentação da lei geral do licenciamento ambiental. Eu contratei a FIP com cota parlamentar, porque é um projeto de interesse público, portanto, dinheiro público voltando para o interesse público, pra quê? Pra saber quantos empregos e quanto investimento a aprovação do meu relatório geraria. Mais de 2 milhões de empregos e mais de 100 bilhões de reais em investimento, aprovação do meu texto, que no final das contas, a relatoria foi tirada de mim, vocês devem se lembrar, eu fiz um discurso contra o presidente da Câmara, Turlira, eu obstruí a PEC da impunidade e, como punição por ter obstruído a PEC da impunidade, me foi retirada a relatoria do licenciamento ambiental. Mas, no final das contas, 90% do texto que eu trabalhei durante dois anos foi aprovado com o relator final, o deputado Neiriguela, que eu respeito o trabalho que ele fez na relatoria do licenciamento, ele complementou o trabalho que eu fiz, o texto foi aprovado, e se for aprovado no Senado, a gente vai gerar mais de 2 milhões de empregos e mais de 100 bilhões de reais em investimento, e a gente sabe disso graças a um estudo que eu encomendei para a FIP, e quer falar que a FIP é suspeita de corrupção, essa suspeita de corrupção que o jornalista está colocando, o jornalista é bem porco, jornalista absolutamente nada profissional, é militante, travestido de jornalista, está dizendo na matéria, essa acusação de corrupção é aquela lá atrás, lembra daquela operação de 400 milhões de reais, gente, 400 milhões de reais, mais uma vez, a maldita acusação de 400 milhões de reais que um Ministério Público de São Paulo, um promotor, abriu uma investigação com base num tweet de um bolsonarista que disse que a gente estava lavando 400 milhões de reais no YouTube via superchat, assim, gente, se eu tivesse lavado 400 milhões de reais, eu tinha sumido do Brasil já, sei lá, estava em Dubai, estava num paraíso fiscal, estava desaparecido, 400 milhões de reais, eu não estava gravando exatamente esse vídeo agora, né, num apartamento alugado que eu divido com mais dois assessores, né, eu estava, sei lá, numa mansão, talvez de 6 milhões de reais, enfim, acusação de 400 milhões de reais que o promotor desistiu, ele fez uma busca e apreensão dizendo que era para apurar 400 milhões de reais de lavagem de dinheiro, levaram nossos notebooks, levaram tudo, HD, levaram as nossas contas, a gente abriu as nossas contas voluntariamente, a Justiça, o Ministério Público não pediu, nós abrimos voluntariamente, fomos até o juiz, falamos, tá aqui, tudo que entrou, tudo que saiu, quem recebeu, quem pagou, tudo, tá aqui, juiz, veja, o juiz viu, deu um pito no promotor, foi rejeitado uma denúncia, aí você fala, pô, mas foi então o promotor resolveu apresentar uma denúncia sobre os 400 milhões de reais? Não, no final, os 400 milhões de reais de lavagem de dinheiro viraram o quê? Uma denúncia de tráfico de influência para indicar um cargo comissionado no governo do estado de São Paulo, gente, pelo amor de Deus, primeiro que o Arthur Duval, o nosso deputado estadual, a representação do MBL na Assembleia Legislativa, é oposição ao governo Dória, não tem indicação nenhuma no governo Dória. Para além disso, se a gente quisesse um cargo, um cargo, a gente tem três gabinetes para fazer isso, aliás, a gente tem mais vários gabinetes de outros vereadores de cidades do interior de São Paulo, na Grande São Paulo, que a gente poderia nomear um cargo, meu próprio gabinete poderia nomear uma pessoa, se eu quisesse nomear uma pessoa, se eu quisesse fazer um tráfico de influência para nomear uma pessoa, enfim, tudo isso para dizer que existe uma campanha organizada e muito bem articulada para tentar destruir o movimento Brasil Livre, tentar aproveitar esse momento de baixa que a gente está apanhando de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lado a gente está apanhando, é imprensa, é processo, é governo, é petista, é bolsonarista, estão apanhando de tudo quanto é lado. Por quê? Pelo mérito dessas coisas? Óbvio que não, porque é ridícula a acusação de que, ah, mandei primeiro que é mentirosa, a FIP não é investigada por corrupção, não tem nenhuma investigação envolvendo corrupção com a FIP, não tem nenhum escândalo, a FIP não é Aldebrecht, pelo contrário, o estudo que eu encomendei foi feito por professores e alunos respeitadíssimos de economia da USP, da FEA, pelo amor de Deus, uma das instituições com mais credibilidade do nosso país e o estudo é público, a prestação de serviço é pública, a quantia é pública, eu disse para vocês que ia contratar, eu disse que ia gastar a cota parlamentar e que o meu gasto ia aumentar por causa disso, vocês sabem que eu tenho um mandato econômico, economizei 2 milhões e 200 mil reais, poderia ter economizado 2 milhões e 250 mil reais, mas gastei 50 mil reais, foi um estudo para auxiliar na aprovação de um projeto que vai gerar emprego e renda. Entendeu? Você entendeu, velho? E usei e falei para vocês e fui absolutamente transparente sobre isso, agora querer dizer que é uma empresa suspeita de corrupção, assim, é mentiroso, é simplesmente mentiroso, e é uma manchete mentirosa, por isso que eu vou processar. Por isso que eu vou entrar com um pedido de direito de resposta para mostrar a verdade. A FIP não está sendo investigada por corrupção, não tem nenhuma denúncia contra nenhum membro da MBL, tem mais absolutamente nada, foi rejeitada essa denúncia mirabolante de tráfico de influência na primeira instância, foi rejeitada na segunda instância, assim, esse assunto já morreu. E um jornalista, que é um militante travestido de jornalista, quer utilizar isso para desgastar a MBL, para pisar no pescoço da MBL, aproveitar que a MBL está embaixo para socar a MBL. Enfim, parei o meu domingo aqui, que eu deveria estar acompanhando aí, domingo está saindo episódio novo de Shingeki no Kyojin, devia estar aí jogando o Dragon Ball Z Kakarot, que eu comprei ali agora na Steam, ou o Horizon que saiu novo também no PS4. Enfim, parei o meu domingo, que é um dos únicos dias que eu tenho pelo menos 4, 5 horas de paz, que também trabalho, também acabo gravando vídeo para já antecipar vídeos para a semana para vocês, também estudo projetos de lei, também estudo a pauta da semana, mas assim, é o dia que eu tenho pelo menos, né, algum tempo para almoçar com calma, podendo comer sem ficar olhando o celular, é o dia que eu tenho para dar uns tiros de Airsoft, é o dia que eu, enfim, sabe, para fazer qualquer coisa, e tive que parar para fazer esse vídeo, porque, assim, eu estou falando nesse tom, né, me desculpa, não é indignação e não é cansaço com vocês, é indignação com vocês que me acompanham, com vocês que apoiam o trabalho, nunca, jamais, por vocês eu só tenho gratidão e sempre terei gratidão, vocês me criticando, vocês me apoiando, eu terei gratidão porque eu estou onde estou, graças aos meus esforços também, meu estudo, meu trabalho, mas também a vocês, muito mais por vocês do que por mim, e meu trabalho é voltado para vocês, né, não é um trabalho privado, é um trabalho público, é voltado para servir o público e é para vocês, então, não é indignação e não é cansaço com vocês, a minha reclamação é única e exclusivamente com gente mal intencionada que fica utilizando manchete mentirosa, mentira, para tentar nos atacar, para tentar destruir a nossa reputação, e a coisa, assim, que eu mais prezo é meu nome, é o nome da minha família, tenho vários primos, tenho mães, tenho irmãs, todas mais inteligentes, mais talentosas do que eu, mais bem-sucedidas, ganhando mais dinheiro do que eu, um artista plástico, outro administrador, enfim, e eu não quero que a minha escolha, eu escolhi a vida pública, eu escolhi ser um homem público, eu escolhi disputar a eleição, mas o meu sobrenome é o sobrenome da minha família, e eu não quero que esse sobrenome seja manchado, sequer arranhado por nenhum canalha que invente uma mentira de que tem alguma suspeita de que eu contratei empresa envolvida em corrupção, aí, daí vem o meu cansaço, a minha indignação, né, o meu desabafo aqui nesse final do vídeo com vocês, dá vontade de falar palavrão, mas assim, palavrão eu falo na minha vida privada, eu fico puro, aliás, vocês que acompanham meu vídeo e acham que eu sou muito polido, não sei o que, na minha vida privada eu sou mais solto, falo mais palavrão, mas aqui, publicamente, eu devo evitar ao máximo, devo cumprir com o maior rigor possível o protocolo, o decoro, mas dá vontade nesse desabafo de soltar algumas, porque é realmente cansativo, cara, é cansativo esse tipo de ataque baixo, esse tipo de ataque vil, esse tipo de ataque porco, esse tipo de ataque torpe, representa o que há de pior no ser humano, de um sujeito dedicado a querer destruir a vida do outro, a troco de absolutamente nada, da sua própria perversão e satisfação pessoal, em querer ver a destruição do outro, e mais gente, jornalista que fez essa matéria, é um jornalista que a gente já conhece, ó, há muito tempo, já passou por vários veículos de comunicação, meu Deus, foi com o piscuinho a vida, Jesus, e é um jornalista que lá em 2014, ele não é que ele não gosta da gente de hoje, que a gente fez uma coisa pra ele hoje, não, isso aqui, ó, vem de 2014 já, oito anos, em 2014, primeira matéria que saiu na imprensa sobre o movimento Brasil livre, foi esse sujeito, esse jornalista que fez, e qual foi? A gente fez uma manifestação em defesa da liberdade de imprensa, em defesa da operação Lava Jato, qual que foi o título da matéria? Cerca de mil se reúnem na Paulista, pra pedir intervenção militar, não tinha ninguém pedindo intervenção militar, era um pedido, pra dizer que não tinha ninguém, tinha meia dúzia de tio maluco lá, de coturno, que toda manifestação tem, e a gente fez questão de repudiar, pô, a gente entrou na justiça, com pedido de eliminar, pra esse agente se afastar da gente, pra deixar muito claro, que a gente não defende nenhum tipo de golpismo, nem nada do tipo, enfim, era uma manifestação em defesa da liberdade de expressão, em defesa da operação Lava Jato, que tava surgindo, e o sujeito lança uma manchete, falando cerca de mil, pede intervenção militar, depois ele tomou um pito lá, da chefia dele, impeachment e intervenção militar, tá mais uma vez, não era manifestação pelo impeachment, porque impeachment a gente só pediu em 2015, quando a gente acreditou pelo artigo, quando a gente chegou à conclusão, pelo artigo do doutor Nivis Gandra Martins, que havia sim crime de responsabilidade, na compra da refinaria de Passadena, mas essa é uma história que enfim, vocês já conhecem, vocês que já assistiram o documentário do MBL, que já leu esse livro aqui, que tá aqui do meu lado, que conta essa história, do início do MBL e etc, esse sujeito foi aquele que quis dizer, que a gente era golpista, que a gente defendia intervenção militar, que a gente defendia golpe do Estado, então, o mesmo sujeito que em 2014 queria dizer, que a gente defendia golpe do Estado, agora quer dizer, que eu contratei uma empresa suspeita de corrupção, que nada mais é, que um órgão absolutamente insuspeito e libado, assim, se tem uma instituição pela qual, eu boto a mão no fogo, é a FIP, bota a mão no fogo mesmo, porque eu conheço os professores, de economia, de administração da USP, eu conheço os professores, que fazem parte da FIP, eu conheço os alunos, eu conheço quem faz pesquisa, e é pesquisa séria, tem muita gente de esquerda, de centro-esquerda, e o meu profundo respeito, por essas pessoas, de esquerda, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, todas levam um trabalho de pesquisa, muito sério, muito profissional, que inclusive deveria ser mais valorizado, mas que no co-governo do Bolsonaro, foi por escambau, mas, enfim, nesse desabafo todo, é isso gente, tá aí as explicações devidas pra vocês, porque quando vocês veem uma manchete dessas, pô, líder do MBL contrata empresas suspeitas de corrupção, é óbvio, é óbvio, primeiro, quem acompanha o meu trabalho, claro que vai ler, não vai acreditar, né, que vai falar, puta, isso aí com certeza é uma sacanagem que estão fazendo, mas, é claro que vocês têm o dever de vir aqui falar, beleza, eu sei que isso é uma piada, mas explica aí pra gente, por que isso daí é uma piada, por que isso daí é uma acusação tosca, infundada, por que isso daí é uma mentira, e por que que essa mentira foi criada, né, nada mais justo do que vocês virem aqui falar comigo sobre isso, mas, enfim, quem me conhece, quem acompanha a minha trajetória, já sabe que é óbvio, é evidente, que eu jamais estaria envolvido em absolutamente nenhum tipo de escândalo de corrupção, pelo amor de Deus, né, preferia, não vou nem falar o que eu preferia fazer, em vez de cometer corrupção, porque, né, um, é um costume japonês, vocês já devem ter entendido o que que é, preferia fazer isso do que me envolver em qualquer tipo de escândalo de corrupção, manchar a honra do meu mano e da minha família, é isso, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho